O Fogo Ninguém aqui vai conseguir ficar parado O povo santo de Jesus aqui chegou Se está doente você vai ficar curado Porque o dono deste fogo é o Senhor O fogo vai descer aqui neste lugar Até quem está triste hoje vai se alegrar Porque o fogo vai descer aqui neste lugar Se você está triste hoje vai se alegrar O fogo vai descer aqui neste lugar Até quem está triste hoje vai se alegrar Porque o fogo vai descer aqui neste lugar Se você está triste hoje vai se alegrar Ninguém aqui vai conseguir ficar parado O povo santo de Jesus aqui chegou Se está doente você vai ficar curado Porque o dono deste fogo é o Senhor O fogo vai descer aqui neste lugar Até quem está triste hoje vai se alegrar Porque o fogo vai descer aqui neste lugar Se você está triste hoje vai se alegrar Porque o foda é o Senhor Porque o fogo vai descer aqui no fundo É noite, as luzes acesas Será surpresa quando Jesus voltar É noite, é tarde, é madrugada A cidade toda está parada De repente vai surgir no infinito Uma voz, uma luz Numa nuvem vai aparecer Jesus Olha, Ele é o Filho de Deus Vem pra buscar por você Vamos pra longe voar, voar, voar Olha, Ele é o Filho de Deus Vem pra buscar por você Vamos pra longe voar, voar, voar Música É noite, é tarde, é madrugada A cidade toda está parada De repente vai surgir no infinito Uma voz, uma luz Música Numa nuvem vai aparecer Jesus Olha, Ele é o Filho de Deus Vem pra buscar por você Vamos pra longe voar, 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 voar Olha, Ele é o Filho de Deus Olha, Ele é o Filho de Deus Olha, Ele é o Filho de Deus Vem pra buscar por você Vem pra buscar por você Vamos pra longe voar, voar, voar Muito além do infinito Música Que fogo é este, no meio da igreja? Que fogo é este, aqui vai queimar? Que fogo é este, no meio da igreja? Que fogo é este, aqui vai queimar? Eu quero ver o fogo queimando, a igreja cantando aqui neste lugar Eu quero ver o cego enxergando, o mudo falando, o coxo andar Hoje que a tristeza vai embora e o crente que chora também vai cantar É hoje, receba a vitória, não espere agora, você vai ganhar Que fogo é este, no meio da igreja? Que fogo é este, aqui vai queimar? Que fogo é este, no meio da igreja? Que fogo é este, aqui vai queimar? Que fogo é este, no meio da igreja? Que fogo é este, no meio da igreja? Que fogo é este, aqui vai queimar? Eu quero ver o fogo queimando, a igreja cantando aqui neste lugar Eu quero ver o cego enxergando, o mudo falando, o coxo andar Hoje que a tristeza vai embora e o crente que chora também vai cantar É hoje, receba a vitória, não espere agora, você vai ganhar Que fogo é este, no meio da igreja? Que fogo é este, aqui vai queimar? Que fogo é este, no meio da igreja? Que fogo é este, aqui vai queimar? Que fogo é este, aqui vai queimar? Eu tenho um grande amigo que está comigo e não me esquece Eu vou ando mais sozinho porque ele nunca desaparece Não tenho medo de nada porque ele mora em meu coração Tirou de mim a tristeza, mandou embora a solidão Se você está sofrendo eu te apresento o melhor amigo Você vai andar seguro porque com ele não tem perigo Quando você tem muralha ele está na frente pra derrubar Jesus é o nome dele, ele está aqui pra te abençoar Só Jesus faz Jesus é o meu amigo e só com ele eu tenho paz Só Jesus faz Só Jesus faz Jesus é o meu amigo e só com ele eu tenho paz Se você está sofrendo eu te apresento o melhor amigo Você vai andar seguro porque com ele não tem perigo Quando você tem muralha ele está na frente pra derrubar Jesus é o meu amigo e só com ele eu tenho paz Só Jesus faz Só Jesus faz Só Jesus faz Jesus é o meu amigo e só com ele eu tenho paz Jesus é o meu amigo e só com ele eu tenho paz Jesus é o meu amigo e só com ele eu tenho paz Chega 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 de dizer que não tem jeito Conheça alguém que sabe ao seu respeito Ele sabe o que você precisa Já chega 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 de dizer que não dá mais Somente em Jesus encontro paz E ele está aqui pra te salvar Chega 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 de ficar aí sozinho Parado sempre à beira do caminho E já não tem forças pra continuar Jesus Jesus O que ilumina o meu caminho Ele não te deixa Ele não te deixa Andar sozinho Hoje está aqui pra te salvar Já chega Já chega Chega de dizer que não dá mais Somente em Jesus encontro paz E ele está aqui pra te salvar E ele está aqui pra te salvar Chega 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 de ficar aí sozinho Parado sempre à beira do caminho E já não tem forças pra continuar Jesus Jesus O que ilumina o meu caminho O que ilumina o meu caminho Ele não te deixa Andar sozinho Hoje está aqui pra te salvar Chega 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 de ficar aí sozinho Chega 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 de ficar aí Chega de ficar Chega de ficar Chega de ficar Pra te salvar Andei na solitária Dentro do meu coração Não tinha paz As coisas deste mundo Nem por um segundo Me satisfaz Sozinho eu andava Em altas madrugadas E ninguém me amou Um dia o meu Jesus Me trouxe a sua luz Então me amou Jesus mudou meu viver Entrou no meu coração Eu não preciso chorar Me tirou da solidão Jesus mudou meu viver Tá dentro do meu coração Quando chamo por ele Ele estende sua mão Sozinho eu andava Em altas madrugadas E ninguém me amou E ninguém me amou Me tirou da solidão Jesus mudou meu viver Jesus mudou meu viver Tá dentro do meu coração Quando chamo por ele Ele estende sua mão Eu não sei o tempo E ninguém me amou Eu não sei o que foi 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 E ninguém me amou A minha vida ele transformou Ele me tirou da solidão Não quero mais chorar Ele mora dentro do meu coração Minha vida então modificou Nunca mais vou viver de ilusão Eu te quero pra sempre comigo Não quero mais andar na contramão Viver sem Jesus não dá Viver sem amor não dá Jesus eu te amo, te amo E nunca irei te deixar Viver sem Jesus não dá Viver sem amor não dá Mudou minha vida pra sempre Jesus, quero te amar A minha vida ele transformou Ele me transformou Ele me tirou da solidão Não quero mais chorar Ele mora dentro do meu coração Minha vida então modificou Nunca mais vou viver de ilusão Eu te quero pra sempre comigo Eu te quero pra sempre comigo Não quero mais andar na contramão Viver sem Jesus não dá Viver sem Jesus não dá Viver sem amor não dá Mudou minha vida pra sempre Mudou minha vida pra sempre Jesus, quero te amar Eu te quero te amar Mudou minha vida pra sempre 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 O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Quando eu aqui cheguei eu já senti Que o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Quando eu aqui cheguei eu já senti Que o Espírito de Deus está aqui Faz tempo que você chora E até penso aos que não tem mais solução Sou o Espírito de Deus que te consola Vem correndo receber a salvação O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Quando eu aqui cheguei eu já senti Que o Espírito de Deus está aqui 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 Quando eu aqui cheguei eu já senti O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Sou o Espírito de Deus que te consola Vem correndo receber a salvação O Espírito de Deus está aqui Eu quero ter alguém Em todos os momentos Em todos os momentos Eu mude meu destino E todo o meu viver Sozinho eu não sou nada Em meio à escuridão Vejo uma luz Alguém pegar em minhas mãos Quero ter alguém Quero ter alguém Guiando minha vida Morando no meu peito Dentro do meu coração Quero ter alguém Que não me deixe sozinho Jesus é este alguém Jesus é este alguém A luz em meu caminho Eu quero ter alguém Que fique do meu lado Que tire a tristeza Me livre do pecado Que me dê esperança De um novo amanhecer Que seja para sempre A razão do meu viver Quero ter alguém Guiando minha vida Morando no meu peito Dentro do meu coração Quero ter alguém Quero ter alguém Que não me deixe sozinho Jesus é este alguém Jesus é este alguém Que não me deixe sozinho Que não me deixe sozinho Não consigo mais viver Não consigo mais viver Sem você Jesus É tudo em minha vida Também é a luz Mora dentro do meu coração Mora dentro do meu coração Mora dentro do meu coração Te amo Te amo Te amo demais Te amo Te amo mais Te amo mais Te amo 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 Legenda Adriana Zanotto